Estilo que está no Game Shop Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Se liga então parceiro, entra na cigana Agora eu vou matar você parceiro, você gosta de banana Sabi que o seu papai é meu drama Chegou o meu dia aqui, o terror das havaianas Aé, só que você é puta Bagulha diferente, mano, você pra mim é recuta Já disse que você é puta, eu não gosto de banana No seu cu, você bota salada de fruta Como é que eu vou fazer, não brincairia aqui que dá boão Porque meu nome, eu vou pra luta tu E tua prima é virar, ele não dá, bota o peru no cu Salada de fruta, só bota banana e maçã É não curtei, é fruta que ele mais gosta Então, meu parceiro, eu vou botar na rica logo Que cor é essa, meu parceiro, mas que copo de boiola Geral já sabe, na voltinha da garrafa, tu rebola Aé, parceiro, meu resto, tô criando esmola Cê sabe, eu vou matar o laranjinho e o acerola Só que cê falou uma coisa louca Passa ano, passa tempo, cê fica com o golpe de peru na boca Tá, meu parceiro, cê tá, meu parceiro, cê tá. Só tinha, o paciente mano, vai chegar na ria peste Então, meu mano, esse é meu proceder Você quer me gastar então, eu vou ficar autista, igual a você Por isso esse é o improvisado Que da puta, fica de olho aberto E já tem o meu ficar de olho fechado Tô tranquilo, a criança é caô É laranja, é laranja, é laranja, é luxo, é avô Galera, seu profilão Se mexer com o teu dono, eu só falei nessa função Meu parceiro que manda aqui eu preceder Você é seu merda parceiro Já acabou então vai se fuder O seu problema ainda dá pra entender Porra, e você é fraco, e você dá até pena de bater Só que me arrima, eu mato você e seu comparsa Que é meu avô e me olha Que é meu avô e me passa Simplesmente eu fechei os olhos, tá ligado Aaaaaaaah Aaaaaaaah Chupa, 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 meu avô 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 Eu disse isso, eu vou no show, mané, no show. Eu canso a mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, é só hoje apresentar o meu amor. Ae, 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 ae. Ae, 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 a E aí, meu mando, se mata nem vale a pena, seja pra meu, vou no Pintal e Nipanema. Mas a gente tem ela, só pro homem o Rabel, se eu sabe que Ealdinho não conversado é singelo. Três direitos foram passear, e o Ealdinho foi na sopa roubar, o cara que entrou roubar seu roubado, e Ealdinho falou, achado não é roubado. Ealdinho falou assim, achado não é roubado, não é parceiro, eu chego aqui a improvisada. Achado não é roubado não é improvisada, você é um MC Medra, você só usa a literara. Aí, parceiro, achado não é roubado não é improvisada, porra, roubado talheta, pera que eu não achei nada. É sim, é sim. Um, dois, três, dois, quatro. Obrigado, meu amante. Obrigado, meu amante. Rapazes, batalha do tanque. Nunca vi tanta paródia na batalha. O tema, paródia. Só na batalha do tanque, as quarta-feiras, a partir das oito horas da noite. Chega pra nós, que é o meu dois. Deuzele, Mildim, Sérgio. Cadê o meu chão? Cadê o meu chão? Cadê o meu chão? Cadê o meu chão? Almirante Islote, dois Aneldinho, certo? Bom ponto, muito barulho para Almirante Islote. Vamos assim, barulho, dois Aneldinho. Vamos lá, mano. Dois Aneldinho. Almirante Islote. Dois Aneldinho para a próxima fase.